Olá, estamos aqui para mais um programa de saúde da Terceiro Anjo. E hoje nós vamos demonstrar mais um tratamento de hidroterapia, a massagem de gelo. É um tratamento que você pode utilizar em casos de dor nas costas, tendinites, qualquer condição de inflamação. E você vai congelar água em um copinho descartável ou pegar um próprio cubinho de gelo e então fazer uma massagem na região de tratamento. Hoje nós vamos demonstrar isso aqui nas costas do meu esposo. Você pode cobrir uma área de aproximadamente 15 centímetros em diâmetro e então começa a fazer movimento circular na região a ser tratada. Aproximadamente uns 15 centímetros de diâmetro do local da dor. Esse movimento deve ser sempre circular, porque dá uma sensação imediata inicial de ardor. A pele com o passar dos minutos começa a ficar enrubrecida, avermelhada. E então o efeito é de anestesiar o local. O tempo de duração você pode fazer de 8 a 15 minutos. E vocês vão ver que com o passar dos minutos os efeitos se demonstram aqui na pele. Podemos ver aqui que a pele já está bastante avermelhada. E é muito importante enfocar que você mantenha o movimento. Por que caso contrário, realmente pode até criar uma lesão de queimadura pelo próprio gelo. Lembrando que inicialmente você terá realmente um desconforto. Mas que com o passar dos minutos, essa dor irá se anestesiar. E alivia a causa pela qual você está fazendo a massagem de gelo por várias horas. Bem, esse é mais um dos métodos simples que você pode utilizar para aliviar dores. Antes de recorrer a opções farmacológicas. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail saúde arroba terceiro anjo ponto com Deus abençoe você.